Olá, amigos e amigas de Barro Alto. Aqui quem fala é o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. E eu estou aqui como um dos representantes do governo federal em Goiás para trazer meu apoio e pedir o seu voto para o doutor Geraldo e para a Adriana. Doutor Geraldo é o nosso candidato a prefeito do PT, do lado do governo federal, do lado da presidenta Dilma, apoiado pelo ex-presidente Lula e tem todo o nosso apoio. E o doutor Geraldo e Adriana é quem tem todas as condições para fazer as parcerias necessárias com o governo federal e trazer para Barro Alto os investimentos, os projetos, os programas do governo federal para melhorar a qualidade de vida da população. Por isso eu estou aqui para trazer meu apoio e pedir o seu voto para o doutor Geraldo e Adriana para prefeito número 13.